Uma adolescente de 17 anos que está grávida e a mãe dela foram postas para fora de casa após um desentendimento com o companheiro da vítima. Olha que história. De acordo com a adolescente, ela ainda foi agredida e empurrada, chegando a rasgar a blusa dela. A confusão aconteceu no bairro Betânia, em Ipatinga. É, e aí eu vou chamar a Gisele Ferreira para dar detalhes desse caso, todos os detalhes. E quando que isso aconteceu também? Vai falar para a gente, né, Gisele? Pois é, Nico, este fato aconteceu nesta segunda-feira. Esta adolescente de 17 anos que está grávida possui uma união estável, de acordo com a mãe dela, com este suspeito, o homem de 26 anos. A mãe da jovem contou que as duas tinham ido em uma piscina próxima de onde elas residem e quando retornou, este homem ficou muito nervoso, empurrou, teria empurrado a adolescente de 17 anos, rasgou as roupas dela e colocaram as duas para fora. Inclusive, a mãe conta no boletim de ocorrência que até chegou a pedir que ele a levasse para um outro local mais seguro, para não deixarem elas, principalmente a filha, ficar na rua. Mas ele não atendeu ao pedido desta mãe. Antes da chegada da polícia no local, a polícia foi chamada, porém, o homem fugiu antes da polícia chegar. Mas registrou o boletim de ocorrência em relação à agressão contra esta adolescente de 17 anos que está grávida, Nico. É, adolescente, grávida, né, união estável, já começa a agressão, né, esse histórico aí, né, é triste, é triste.